Questão número 15, analista STM 2011. Para o funcionamento de um serviço de correio eletrônico, são necessários cliente e servidor. A função do cliente de e-mail é a de acesso do usuário a mensagens. E o servidor tem a função de envio, recebimento e manutenção das mensagens. A questão é verdadeira, o sistema de correio eletrônico, o serviço de correio eletrônico, ele é baseado na arquitetura cliente-servidor, como já caiu em outras provas do CESP. Em que o interessado em montar o serviço, ele monta um servidor, um servidor de correio eletrônico, e os usuários que querem usufruir desse serviço, instalam em seu computador o cliente. Obviamente, claro, estamos considerando o Outlook, Outlook Express, ou Thunderbird, por exemplo, como cliente de correio eletrônico. A maioria das vezes os usuários acabam usando o serviço de correio eletrônico por meio do sistema chamado Webmail. No Webmail, o cliente é o próprio navegador, mas ainda assim podemos falar que é necessário um cliente e um servidor. Então, o examinador diz, o cliente dá acesso ao usuário às suas mensagens. É verdadeiro. O servidor, ele tem a função de envio, porque ele transmite as mensagens que o usuário enviou, que o usuário escreveu, compôs. Recebimento, porque ele entrega as mensagens novas para o usuário, e manutenção dessas mensagens. A manutenção no sentido de que, enquanto o usuário não recebê-las, ou ainda que ele recebê-las, mas usar uma conta em MAP, essas mensagens ficarão armazenadas no servidor de correio eletrônico, portanto, a questão é verdadeira. A manutenção no sentido de que, enquanto o usuário não recebê-las,